Eu queria não sentir o que sinto por você Eu queria te esquecer, mas toda vez ao te ver O meu coração aperta e no fim a dor é certa Eu me chamo André Rangel, tenho 22 anos Sou cantor e compositor potiguar, né? Desde sempre, assim E eu sigo a linha, eu não gosto muito de me rotular não, sabe? Mas eu acho que se eu fosse definir o meu sonho Eu definiria como um rock pop Puxado para um lance mais acústico, assim Que eu sou muito realmente apaixonado por som de violão Então eu acho que isso me influenciou bastante Desde o começo, que na verdade eu comecei a tocar violão Antes de cantar, né? Depois de já uns dois, três anos tocando violão Eu descobri que eu poderia cantar, né? E é isso aí Quando eu era muito pequeno Eu costumava escutar muito MPB e rock nacional Eu escutava muito a Legião Urbana Djavan, acho que foi a grande Primeira influência minha, assim, musical De quando eu tava começando a tocar, foi Djavan Eu sou fissurado numa banda chamada Blink Onity 2 Que eu acho que também me influencia em relação à harmonia A melodia de música E eu acho que o Rosa de Saron É uma das minhas maiores influências hoje Junto com Blink, junto com John May Tiago York, que é um cara que eu sou fissurado também Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar Quando eu faço minhas músicas e gravo meus vídeos Um certo grupo de pessoas às vezes chega pra falar Pô, você tem um som muito bacana, cara Mas cuidado aí, porque eu não sei se é a sua intenção Mas tá meio NX0, tá meio fresno, assim Assim, eu acho que isso é muito relativo, né? Porque eu não sou dessa linha, digamos assim, emo Mas assim, não tenho preconceito também Eu gosto do som do NX0, gosto muito Já toquei com eles, né? E assim, eu não tenho preconceito nenhum com isso, não Pois eu me levo de tudo e bom Um homem não sai, mas não quer guerra com ninguém Eu já gravei, acho que uns dois CDs, mas não cheguei a lançar Porque eu sou um cara, assim, muito perfeccionista E eu mudo muito, assim, de ideia, sabe? Minha opinião muda muito Então eu tô sempre buscando fazer algo que eu realmente me orgulhe, sabe? E assim, às vezes eu faço, depois de um mês eu faço Não, eu acho que precisa mudar isso, mudar aquilo Então eu já gravei tanta coisa, mas acabei não lançando Mas agora eu pretendo entrar em estúdio e gravar o meu primeiro CD oficial Meu primeiro álbum E lançar aí, a partir do meio do ano, tá lançando ele Eu fiz ela assim de uma vez Eu peguei o violão, pô, eu tinha o tema em mente, né? E queria fazer a música Então eu peguei o violão, dei a primeira nota e comecei a cantar E a música saiu assim Eu quase que vomitei a música, assim, em dez minutos, né? Acabei gravando no celular ali pra não esquecer Só que não dá Foi uma música que eu gravei assim Minha primeira gravação, logo que eu fiz Era muito diferente Era uma parada, um rock assim, bem pra cima E depois eu fui trabalhando a música Fui amadurecendo a ideia Pra fazer o clipe E assim, ela mudou totalmente, sabe? Mas assim, a música, ela saiu inteira Assim, de uma vez só Música O que eu quero para mim é eu poder fazer a minha música e poder fazer um trabalho que, assim, eu não quero ser o disco mais vendido do ano, mas eu queria gravar o meu trabalho e mostrar para as pessoas e eu queria me orgulhar disso, sabe? Ter orgulho do meu trabalho, eu não quero ficar milionário não com a música. Eu quero viver da minha música e ter orgulho disso, sabe? E que as pessoas reconheçam, assim, não no sentido de ter fama e ser um ídolo, mas o reconhecimento, assim, de, pô, esse cara está fazendo alguma diferença. E que as pessoas reconheçam, assim, não no sentido de ter fama e ser um ídolo, mas o reconheçam, assim, não no sentido de ter fama e ser um ídolo e ser um ídolo e ser um ídolo. E que as pessoas reconheçam, assim, não no sentido de ter fama e ser um ídolo e ser um ídolo e ser um ídolo e ser um ídolo.